E ae pessoal, vou comentar aqui sobre o Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete, que fica em Cusco no Peru. Conforme Wikipedia, a pista desse aeroporto tem 3.400 metros de comprimento e 45 de largura, e é um dos aeroportos de maior altitude do mundo. Ele está atualmente com a capacidade limitada devido a sua localização perigosa no meio da cidade. É considerado o segundo mais movimentado do Peru, logo atrás do Aeroporto Internacional Jorge Chaves, que fica em Lima. O seu nome foi dado em homenagem ao piloto peruano Alejandro Velasco Astete, que foi a primeira pessoa a voar sobre Cordilheira dos Andes em 1925. Ele fez um voo de Lima para Cusco. Infelizmente, no mesmo ano, em uma demonstração de voo na cidade de Puno, perdeu o controle da aeronave e, evitando-se chocar contra os espectadores, perdeu a altitude e morreu no impacto. Sobre o aeroporto, ele é importantíssimo para a cidade, que é um centro turístico global para aqueles que vêm visitar as ruínas de Machu Picchu. Há rumores da construção de um outro aeroporto próximo ao Machu Picchu, mais especificamente em Chinchero, que comentei no tour de Vale Sagrado. Se possível, deem uma olhada lá. Mas vamos ver no que vai dar, já que há um cartel pesado no transporte de trens. A minha viagem aqui em Cusco é ir até Lima, e de Lima seria a minha conexão para retornar a São Paulo no Brasil. E assim termina a minha viagem de mochilão que fiz durante os 30 dias, percorrendo os 4 países, sendo Uruguai, Argentina, Chile e Peru. Em relação à aviação, vocês podem notar que esta asa tem um winglet na ponta de asa. Seria aquela curvatura no final da asa. Ele serve para reduzir o arrasto induzido na ponta de asa, assim melhorando muito a performance da aeronave. E vocês depois poderão perceber, deem uma olhada assim na parte frontal da asa, que se chama de bordo de ataque. E a parte final da asa é chamada de bordo de fuga. Logo no próximo vídeo, vocês verão que vai aparecer um espaçamento, bem no bordo de ataque da asa. Ó, vocês estão vendo que o bordo de ataque ele abriu. Na parte frontal. Isso ele se chama de slat. Slat ou slat. Que é um dispositivo ou móvel de hipersustentação auxiliar. Resumindo, ele ajuda o avião a voar, ele melhora o fluxo de ar na asa e que mais? Ele permite a passagem de ar da parte inferior ou intradorso para a parte superior ou extradorso, pela fenda ali formada. Assim, melhora muito o escoamento do ar em elevados ângulos de ataque, ou seja, o nariz do avião. Bom, esses termos técnicos, vocês vão aprender quando for realizar algum curso de pilotagem. E você vai ver muito desse assunto, mas na parte de conhecimentos técnicos e na parte de teoria de voo. Então, por ele ser móvel, depois do voo, o piloto pode recolher. Então, depois eles ficam dobrados que nem vocês viram no comecinho do vídeo. E isso nós estamos falando num Airbus A320-200 da LATAM. E agora estamos próximos da decolagem e despedindo aqui da cidade de Cusco. E vocês verão a vista da cidade por cima. No próximo vídeo, estarei fazendo uma avaliação do voo e do serviço de bordo. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta e se inscreva no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Querida Criança de Deus. Querida Criança de Deus.